Eu sei que te amarei e te acolarei, eu tanto uma palmeira, sou, seja de vitória, e luta de vitória, te amo, meu perdão. Eu sei que te amarei e te acolarei, eu tanto uma palmeira, sou, seja de vitória, e luta de vitória, te amo, meu perdão. Eu sei que te amarei e te acolarei, eu tanto uma palmeira, Amém.